Oi, gente! Não é unboxing, é mais pra deixar restrado aqui no canal. Este pôster maravilhoso da Lana Del Rey, de Born to Die, The Paradise Edition. Esse pôster aqui, ele é lançado pela gravadora mesmo, pelo Interscope, lá de 2012. Quando a Lana lançou esse pôster, é exclusivo, real, oficial. Ele foi vendido no site da Lana e agora estão vendendo ele no Ebay. Alguém, alguns, o povo lá tem umas cópias que estão vendendo e eu comprei. Porque é muito lindo, é um item de colecionador. E é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Esse é mais pra deixar registrado no canal. Muito lindo, né? Linda, perfeita.